Seja bem-vindo ao Minuto do Fuxico. A notícia de que Neymar e Bruna Biancardi tinham terminado no início de julho, caiu como uma bomba nesta quarta-feira, nas redes sociais. Os rumores sobre o possível fim estavam sendo especulados e se confirmaram. Segundo o jornal Extra, o jogador traiu a influenciadora na festa do Arrayá, que ele promoveu no dia 26 de junho, em Mangaratiba. Após horas de evento, Bruna foi dormir e o craque traiu a namorada na própria festa, supostamente acobertado pelos parças. No entanto, dois dias depois, o casal fez a última aparição na mídia, e a influenciadora ainda não sabia da pulada de cerca do namorado. No dia 1º de julho, Bruna descobriu a traição após informação ter chegado aos ouvidos da moça. No mesmo dia, ela terminou o namoro e foi embora sem falar com ninguém. O jogador seguiu usando a aliança por mais alguns dias, mas logo se juntou aos outros amigos solteiros, incorporando o Neymar que estava 100% na pista. Já para começar, um dos possíveis pivos do término de Neymar foi a influenciadora e empresária Brenda Pavanelli. A moça tem 25 anos, é amiga de Marina Pumar, uma das brasileiras que se envolveu com Justin Bieber em 2017. Brenda estaria paquerando o craque há meses, ainda quando ele estava namorando com Bruna Biancardi. Um dos comentários nas redes sociais é que Brenda seria bem parecida com a ex-namorada do atleta do PSG, Bruna Marquezine. Se você gostou se inscreva para mais fofoca dos famosos.